Fala galera, é o Zeca Jaffer aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, e hoje a gente vai instalar o Tibia aqui no Slack. Eu sou Raiz, você é Raiz? Então se você é Raiz também, se inscreve aí no canal, toca o sino pra gente dominar o mundo. Vamos lá pro terminal. Beleza, estou aqui no site do Tibia, então o primeiro passo é óbvio, é baixar o pacote, né, o negócio aqui. Então a gente vem no download, ele já tem uma área aqui pra Linux e pro Mac e Windows, né, então a gente vai ter que dar um iAgre aqui. Cara, como mudou essas paradas, na época que eu jogava aqui, o site era bem podre, velho. Aqui é pra Windows e tem aqui ó, Linux Client, então a gente vai clicar nesse cara. Então eu não vou clicar aqui porque eu já tenho baixado, são 60 MB se eu não me engano, ou até mais, tá. Então você vai baixar esse cara, e aí sim, agora a brincadeira começa. Então eu vou abrir o meu terminal, deixa eu deixar ele de lado aqui, já estou aqui no terminal, e a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos lá pro diretório de downloads, né, que fica aí no seu home, o Tibia tá por aqui, eu não sei onde ele tá, mas ele tá por aqui. Vamos ver o tamanho dele só pra gente ter uma noção. É 90 MB, então até enganei, 60 MB tá longe, né, 60 MB foi alguns anos atrás. Primeiro passo aqui é descompactar, tá, eu vou descompactar esse cara lá em TMP, então tar, xvf, né, extract, verbose e file, o file aqui é o Tibia, menos C maiúsculo, pode descompactar em uma pasta X, e TMP, vou descompactar lá. Esse passo vai demorar um pouquinho, porque tem bastante coisa aqui, bastante sprites, tá, tá, tá. Eu quero até ver como tá o jogo, que eu não vi ainda, faz tanto tempo que eu não joguei. Vamos entrar em TMP agora, Tibia tá por aí, tá, então cd Tibia, e aqui está o Tibia. A gente percebe que tem um script aqui, ó, .sh, né, tem um scriptzinho em shell aqui, e ele quer, basicamente, vai fazer a chamada aí do Tibia. É, script bem simples, né, tá indicando o path, o bin path, o binário, né, coisa simples, tá. É, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai empacotar. Então, se eu executar aqui, ó, start.tibia.sh, ele vai já executar o cliente, tá. Mas tem um porém, aqui ó, tá rodando por trás das coisas aqui, bonitinho. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma conta aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui já tá funcionando, né, ó, o Isaac Jeff. Ó, que bonitinho, caramba. Meu Deus, faz tempo, cara, que tela pequena, velho. Eu tenho que configurar. Mas tá executando aqui, bonitinho, né. O que acontece, galera, é que eu vejo gente reclamando que não tem uma lib. Essa lib depende, eu acho, se eu não me engano, do Qt5, tá. Porque eu instalei ontem o Qt5 aqui, eu compilei o Qt5. E não reclamou de lib nenhuma. Se é pedindo alguma lib, provavelmente você vai ter que instalar aí ou compilar o Qt5, né. Beleza, então tá funcionando bonitinho. Vou parar aqui o script. O tibia já fechou também. O próximo passo agora, galera, é a gente começar a empacotar esse cara. Então vou criar um diretório chamado tibia-11 aqui, né. Ou tibia-11, que pode ser assim. Vamos mandar aquele pacote lá onde tá o tibia-11, papapá, pro tibia-11. E vou entrar no tibia-11. Então meu pacote tá aqui dentro do tibia, né. Tá aqui. O próximo passo é eu criar agora uma pasta. O certo é ele ficar lá em opt, tá, barra opt. Onde fica tudo lá, né. O opt tem meu Google aqui, por exemplo. Aqui é melhor ficar aqui, em opcional, né. Porque ele é um gamezinho e tal, tal, tal. Então é melhor ficar aqui dentro, né. Eu não vejo necessidade de botar em outro diretório. Então eu quero mandar ele aí pra dentro. Então o próximo passo é eu criar esse diretório, opt, tá. O opt aqui. Ó, tá ali. Então eu vou enviar agora o tibia-11, né. Que é esse cara aqui, e aqui pra dentro do opt. Pra quando ele fazer a instalação, ele enviar esse tibia-11, papapá, lá pra opt, tá. Pro diretório opt. Então mv-tibia-11, papapá, pra opt. Então já moveu e tá dentro do opt. Beleza, agora então o próximo passo é a gente criar um diretório chamado usr-shade-applications, tá. A gente vai ter que criar uma aplicação .desktop, enviar pra esse diretório, Pra quando a gente precisar, por exemplo, clicar aqui, ó. Aqui no menu a gente clica, né. E ele já tá aqui disponível pra gente. Então clicou o tibia-11, é isso que eu quero, tá. Então a gente vai ter que criar uma aplicação dessa. Mkdir, vou dar um menos p aqui de parents, que eu vou criar vários diretórios. Então usr-shade-applications, tá. Deixa eu até abrir um outro terminal pra mostrar pra vocês. Usr-shade-applications, ó. Tá cheio de arquivos .desktop, tá. Eu posso botar só pro meu usuário lá em .local também, dentro do seu home. Mas eu prefiro deixar global aqui, tá. É, usr-shade-applications e vou criar, tá. Então ele criou, ó, usr-shade-applications. Criou meu diretório aqui, bonitinho. Próxima etapa, tem que pegar um ícone e enviar pra cá, né. Então eu posso, ou eu posso fazer por aqui mesmo. Então cp-usr-shade-applications. Eu vou criar, eu vou copiar um, na verdade, aqui, tá. E o que eu tenho aqui de bom? Deixa eu ver aqui. Aqui nos jogos, por exemplo, eu sei que eu tenho o Open Arena. Eu poderia pegar o Open Arena, que fica até melhor, porque ele já tá no games aqui, né. Então eu vou pegar o Open Arena. Se você não tem um jogo, copia qualquer coisa aí e envia pra cá. Aí você depois modifica, tá. Então o Open Arena.dextop. E vou enviar aqui pra TMP. TBA11, tá. É usr-shade-applications. Pronto. Cd-usr-shade-applications. E ele tá aqui, tá. MV, agora eu vou mover pra tibia.dextop. No tibia.dextop. E está aqui, bonitinho, tá. Próxima etapa, eu vou começar a alterar agora o meu ponto dextop. A minha chamada de execução aqui. Open Arena, vou botar o nome aqui do jogo. No caso é tibia11, né, na versão 11. O nome genérico aqui, vou botar tibia, né. Tibia. Deixa eu botar maiúsculo aqui pra ficar bonito. Um comentário. Joguinho. Vou botar o que aqui? Vou botar um comentário em inglês. MMO, será que é? Eu não lembro o que que é. RPG Online. Pronto. Tá. O exec, aqui é importante, tá. Aqui é o executável. O executável que não é executável no caso. Aqui é um script, né. Mas não deixa de ser um executável. Então ele está aqui, ó. Deixa eu salvar aqui e mostrar. Ó, ele está em OPT, né. Em OPT. Cadê? Ah, tá. CD, OPT, tibia, papapá. Essa chamada, ó. Starttibia.sh. Preciso copiar esse cara aqui. Deixa eu retornar aqui. E ir lá pra USR, papapá, né. CR, cheio de applications. Deixa eu ir pra cá. NanoTibia.dextop. E vou fazer essa chamada, tá. Então ele vai ficar em OPT, né. OPT, barra, tibia, traço 11. Deixa eu ver o outro nome. Deixa eu abrir outro terminal aqui. Pra ficar melhor. Tá mais enrolado que não sei o que, né, cara. CR, cheio de applications. Tá. Vou botar mais um. OPT, tibia, papapá. Tá. Então esse é o diretório da chamada. Vou ter, eu vou copiar esse cara aqui. Deixa eu fazer por partes, né. OPT, tibia, papapá, barra. E tem o starttibia.sh, né. Deixa eu copiar aqui. E vou colar aqui também, tá. Então no exec é o executável, é a chamada, né. No caso é um script que ele vai fazer a chamada. Então eu não vou mudar nada. Vou deixar assim. Ele vai fazer a chamada. Icone. Aqui é o ícone, né. O ícone. Aqui ele tem um ícone, né, tibia.ico. Né. Então eu vou pegar esse ícone. Vou fazer a mesma chamada aqui de cima, tá. OPT. Barra tibia, traço 11.81. Pô, devia botar no diretório melhor, né, cara. Porra. E o nome do ícone, tibia.ico. Terminal. Vai rodar no terminal? Não, né. Falso. Porque não tem porque abrir um terminal. Vou deixar falso mesmo. Se eu precisasse abrir um terminal, seria true, tá. Mas eu vou deixar assim mesmo. Categoria Game, beleza. Se o seu você pegar um outro ponto desktop, é importante você botar a categoria Game aqui, tá. Pra ele vir aqui pra jogos, beleza. Então o Game tem que ser o primeiro. O Action Game não precisa, né. Eu não preciso botar um Action Game. Eu não posso deixar só Game, que categoria é jogo mesmo. E tá feito aqui, né. Primeiro passo aqui tá feito. Tá bonitinho, funcionando, tá. Deixa eu voltar aqui. E tá bonitinho. Então já tá quase feito o meu pacote. E a próxima etapa, agora é criar um diretório chamado Instal, porque eu quero empacotar, né. Então Instal, aqui no Slack era Instal, né. Instal. E vou criar agora o Slack Desk. Então Slack traço Desk, tá. Nano Slack Desk. Beleza. Agora eu vou ter que pegar um Slack Desk. Vou pegar um Slack Desk aqui aleatório. Da internet, ó. Slack Desk, o Slack Wiki. Eu vou pegar aqui mesmo, um genérico. E vou botar aqui dentro, tá. Então Slack Desk, bota aí no Google, como você viu. Vai aparecer aqui um genérico. Aí você altera da sua forma, né. Eu vou dar um Ctrl, barra, barra invertida aqui, ó. E vou trocar o app name, né, por tibia, tá. Vou dar um all aqui pra trocar todos, todas as ocorrências no Nano, né. Uma pequena descrição. Vou botar aqui em português, já que o pacote vai ser só pra mim mesmo. Jogo, RPG ou game, RPG game. Online, tá. E aqui a gente vai ter que tirar tudo. Opa, deixa eu tirar tudo isso aqui. Isso aqui é uma linha em branca pra deixar. Eu vou tirar tudo aqui. Quando eu tirar tudo, já vai retornar um pouquinho de vocês, tá. Beleza. Já retornei aqui. Agora a gente bota uns comentários, se quiser, né. Eu não sei muito bem o que botar aqui, porque... Pô, faz tempo que eu não jogo tibia, cara. About tibia. Vamos ver o atestibia aqui. Vamos botar aqui um comentário aqui, mais ou menos, tá. Tibia, papapá, papapá, eurobio. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Perceba que já passou. Não pode passar dessa régua, né. Não é permitido. Vou botar aqui multiplayer. Vou deixar até aqui. Deixa eu apagar o resto aqui. E vou jogar pra baixo o online, tá. Online, tá bom. Vou botar só um pequeno descrição aqui. Vou botar outra coisa aqui. From all, papapá, playground. Vou botar até o explore aqui. Explore. Aliens. From. Deixa eu botar from all aqui. Ó, passou lá, né. Já ficou em cima. É bom não ficar em cima. É, áreas, solve, papapá. Vou botar até o undertake aqui. Ver se vai dar. So. Deixa eu botar aqui também. Undertake. Heroic. Exploits. Tá? Tá bom assim, né. Aqui embaixo eu posso botar a home page aqui. Home page aqui do TV. Então, www.tv.com, tá. Aí tá bom. Tem que ter a home page que é bom. Deixar assim. Pronto. Tá gerado aqui o negócio. Tá feito. Tá bonitinho. E tá coisa mais linda. Aqui perceba, galera. No app name aqui que vai vir por genérico. Se vir. O nome tem que ser exatamente igual quando você gerar o pacote, tá. Se você botar o T maiúsculo lá quando for gerar o pacote, vai ter que tá o T maiúsculo aqui no app name, né. E aqui no nome do pacote aqui também, tá. Tem que tá. Senão vai dar pau o bagulho. Então tem que deixar assim. Beleza. Tá feito o nosso negócio. Próxima etapa agora é criar um carinha aqui, tá. Por quê? Como esse start.trib aqui, ele é um script, ele já tem a permissão. Ótimo. Mas se ele não tiver, aí fodeu, né. Ele não vai ser executado, você não vai saber o que que é. Então eu vou criar um pequeno script aqui bem simples, tá. Eu vou usar pra isso o dominst.sh. Esse cara aqui é o que vale o post inst aí do Debian, por exemplo, né. E vou criar aqui um simples script. Bem simples. Bin bash aqui mesmo. E vou criar um cara. O que que eu vou fazer, Jairos? Eu vou pegar aqui primeiro. Ó. Eu sei que tá em opt aqui. Vai ter que tá nesse cara, tá. Eu vou criar aqui uma variável. Chamado directory, tá. Ou script, pode ser mesmo. Script. Que vale aqui a barra opt, né. Porque vai ser quando o pacote tá descompactado, ele vai tá aí. Ó, opt é tibia papapá. E o nome do script? Start aqui, traço tibia.sh, tá. Botei aqui bonitinho. Já tá criada a minha variável. Agora eu vou fazer um teste. Então, menos esse. O arquivo existe, né. O arquivo existir. Que no caso aqui é o script, né. Eu vou chamar a variável script. Ela vai ser expandindo, vai virar isso aqui. Então, se esse script start tibia existir, eu vou fazer uma coisa, né. Vou botar em um bloco, o agrupamento em bloco de comandos. E vou dar um echo aqui, né. Por exemplo. Ou, aliás, antes do echo, eu vou dar um chmod. Chmod mais x. Scripts, né. Que ele vai dar a permissão de execução pro start tibia.sh, tá. E se der tudo certo aqui, deixa eu botar um e comercial aqui. Se der certo, eu vou enviar uma mensagem, tá. É, dominst, ou permissão, permission, ok, tá. Vou botar assim mesmo. Só pra mim saber, beleza. E aqui, finalizando com ponto verde. Isso aí, tá ótimo, né. Chmod mais x do inst.sh. E tá feito o meu pacote aqui do tibia, tá. Ótimo. Agora é só gerar o pacote. Então, com makepkg. E agora sim, eu preciso do meu root. Makepkg. Menos l, link simbólico. Yes. Y. Sim. Permissões. Ele vai zerar permissões? Não, tá. Ou no, né. Ponto, ponto. Que eu quero aqui criar um diretório acima. Nome do pacote. Tibia. Traço versão 11. Deixa eu ver a versão que tá aqui certinho. 11.81. 11.81. Traço arquitetura x86 underline 64. Traço build 1. Que eu tô criando a primeira vez esse pacote. Não abri nada. Então, é a primeira vez que eu tô criando. .tgz aqui. Eu vou fazer .tgz, tá. Pra não confundir com meus outros pacotes. Do Slackr são txz. E agora, vai demorar um pouquinho, tá. Vai demorar um tantinho aí. E a gente vai esperar. Vou fazer deixar aqui rolando, né. Perceba que aqui no Slackr é muito fácil as coisas, né, cara. Mais fácil que criar um pacote dev, né, né. A gente já criou um pacotezinho. Tá feitinho. E aí depois a gente só clica bonitinho. Remove. Quando a gente quiser remover, a gente remove o pacote. Não precisa aí ficar catando milho aí pra achar aonde tá as paradas do pacote, tá. Ah, eu poderia remover lá pro PT. Pode, pode fazer isso também. Mas eu prefiro sempre criar um pacote, tá. Porque se eu, eu sei, ah, o tibia tá aqui. Eu dou um remove o pkg tibia. E já era ele. Ele já é automaticamente indo pro espaço aqui no meu Slackr. Ele já retira pra mim. Melhor que ficar removendo o diretório pro diretório. Beleza. Então, o pacote, ele foi criado no diretório acima. Então, retorno. E ele deve tá aqui, ó. Ls tibia. Tibia, papapá, então instala o pkg, porque eu sei que eu não tenho um pacote igual aqui. Então, tibia. Vou instalar o pkg mesmo. E manda o brasa aqui, tá. Começou a instalar, tá verificando o pacote, né. Dá uma aguinha. O nosso Slack Desk aqui já apareceu. E a gente tá esperando a permissão. Então, ok. Permission, ok, tá. Então, ou seja, ele enviou o pacote lá pro opt. Ele deu a permissão, né. Se eu dar um ls lá em opt, perceba que o tibia tá aqui já. Então, ele moveu, fez tudo certinho, tá. Vamos aqui no menu, jogos. E o tibia tá aqui, ó. Olha que bonito, ó. Cliquei. O tibia é aberto. E aí, é só jogar, meu amigo. É só jogar, tá. Deixa eu entrar aqui pra ver de volta o meu char. Cara, sabe o que eu acho estranho? É que na época que eu jogava em 2000 e alguma coisa. Cara, era tudo diferente, velho. É óbvio que ia mudar muito, né. Mas mudou demais, velho. Meu char tava desaparecido, velho. Joguinho legal, cara. Pena que minha máquina não roda nenhum jogo, velho. Nem o tibia fica bom. Tá vendo que o gráfico tá estranho, velho. Nem o tibia fica bom, velho. É inacreditável. Mas fazer o quê? O negócio é rodar CLI. Porque nós é root. Beleza. Então já tô com o tibia aqui bonitinho. E se eu precisar agora desinstalar o tibia, é só dar um remove pkg. Tibia, tá. E ó, ele já vai remover o pacote. E se eu precisar instalar de volta, o meu pacote tá ali. Esse pacote você pode passar pros seus amigos e tal. O pacote aqui no Slacker tá criado, né. Então você pode botar em um cd. Depois se a versão alterar, é só você baixar a nova versão. Então, é fazer o mesmo passo a passo, abrir o pacote. Botar a pasta, extrair a pasta do tibia. Modificar ali as configurações bonitinho. E tá tudo certo, tá. Aí você já tem prontinho. Aqui ele tá removendo. Ele vai remover de boa. É óbvio que o pacote tá gerado. Deixa eu terminar de remover e eu encerro o vídeo, tá. Beleza, ele removeu aqui, né. Sem nenhum problema. Jogo, ó, o tibia já não tá mais aqui. Se eu precisar instalar de volta o tibia, instalar o pkg, né. E meu pacote tá aqui, tibia, papapá. Tá. Vou instalar de volta ele porque eu sou chato. Eu quero jogar essa porra aí. Então esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Se vocês gostaram, dê um like. Se inscreva, né. Eu tô esperando. E também eu peço pra você me acompanhar lá na minha página do Facebook. que se chama Slack Jeff. Então facebook.com barra Slack Jeff, tá. Você vai ver lá um cara bonitão lá com o perfil todo verde. Você vai ver lá. Lá, cara, legal que eu tô sempre postando todo dia alguma coisinha. O que acontece comigo. Eu tô compilando, tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso aqui. Eu posto lá na minha página do Facebook. Então me acompanha lá também. Tá ok? Então até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho